Pichu, 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 tamo junto. Gau, 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 é verdade que você nasceu no Ciro? Falaram que tiverem que fazer o truque de serrar a mulher ao meio para você nascer. G, 3, X, X, se falou X, não me banil. Não, tá banil. G, 3, X, se falou X, se falou X, se falou X, não me banil.